E aí galera, Marcos Nicolinho, detectorismo na área e está iniciando mais um vídeo aqui no canal Nesse vídeo a gente está aqui nessa mata aqui hoje, para a gente estar fazendo um detectorismo Eu estou aqui com o meu MD430 e a gente vai estar mostrando para vocês aí se a gente vai encontrar alguma coisa aqui no meio dessa mata Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para você não perder nada do que eu postar aqui Eu posto vídeo semanalmente aí e você pode estar ativando o sininho aí para ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal Galera, como que hoje eu estou sozinho, hoje eu vou estar gravando aqui e ao mesmo tempo fazendo o detectorismo Talvez a imagem não fique muito boa e vocês me perdoem aí, mas vou tentar trazer o melhor para vocês E vamos lá galera, vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui Essa mata aqui, ela vai ser meio difícil encontrar, mas se a gente está encontrando aqui a gente já vai estar filmando para vocês aí Vai estar parando o vídeo e mostrando certinho na hora que eu estiver cavando, beleza? Eu estou com o meu detector MD430 Aqui é um detector muito bom também, ele é barato, mas tem um ótimo benefício aí para estar procurando Para quem está iniciando aí também Vamos ver em volta essas árvores aqui, porque aqui pode ter alguma coisa né galera E a gente acabou de encontrar um sinal bem aqui Eu vou estar cavando aqui, vou estar parando o vídeo aqui e estar mostrando para vocês galera E aí Vamos lá. Aqui galera, um pedaço de ferro, um pedaço de ferro muito antigo. Eu acho que aqui antigamente tinha uma construção, mas faz muitos anos. Tem uns pedaços de tijolo ali tudo no meio da mata. A gente encontrou esse ferro enferrujado aqui. Vamos estar continuando com a nossa procura aqui. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa bacana aí. Vamos estar continuando aí pessoal. Ver se a gente encontra mais alguma coisa aí. Já encontramos o ferro velho já enferrujado, né? Isso é super normal aí no detectorismo. Apesar que o nosso detector de metal, ele não é daqueles bem mais caros. Que a gente elimina o ferro, ele não detecta, né? E aí a gente está sujeito a tudo. Mas o que importa é o entretenimento aí pra vocês. Trazendo conteúdo bacana aí. Vou mostrar pra vocês um pouco aí do trabalho aí do detectorismo. Apitou bem no pé dessa árvore aqui, ó. A gente vai estar cavando pra ver o que é. Olha o pessoal. O que estava fazendo barulho, ó. Tamanho desse prego. Deu trabalho pra encontrar. E era o que estava fazendo barulho. Vamos pro próximo. Pessoal, estava fazendo o detectorismo aqui na região do mato aqui, né? E aí eu desci a escorguinha aqui, ó. Encontrei a escorguinha e vim descendo, ó. Olha que beleza. Lugar bonito, olha aqui, ó. Estou vendo uma curvinha aqui no rio, ó. Lugar lindo. E aqui está uma moita de bambu também, ó. Vou estar passando o detector em volta ali. Pra ver se localiza alguma coisa. E se localizar, vou estar jogando aqui no vídeo. Beleza, galera? Simbora. Aqui é o lugar que tem muito arame. Rapaziada, olha aqui. Rapaz, céu. É isso que eu estou vendo mesmo? Uma bicicleta, cara. Deixa eu desligar o detector aqui. Deixa eu estar mostrando pra vocês aqui, galera. Rapaz. O que essa bicicleta está fazendo aqui no meio de uma mata dessa aqui, ó. Vamos usar o tudo aqui, ó. Tem pneu. Coroa. Vai entender. É, hoje a gente não achou nada importante, mas achamos a bicicleta. Rapaz. Valeu a pena a nossa caçada. Mesmo se a gente não encontrou nada valioso através do detector. Mas encontrei uma bicicleta aqui jogada. Comenta aí, galera. Se vocês estão gostando do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo aí. Se valeu a pena a nossa caçada de hoje. E a pergunta que não quer calar. Será que faz muito tempo que essa bicicleta está aqui, galera? Ferrugem já tomou conta. Olha aí pra vocês verem. Olha aí. Acabou com tudo. Eu vou estar virando ela aqui. Vamos ver. O guidão mesmo nem mexe mais. Tanto ferrugem tem, retravou tudo, ó. A não ser se já teve alguma casa antigamente pra cá, né? Pra cima aí. E descartaram essa bicicleta aqui. Muito bem, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. A gente acabou encontrando a bicicleta. Valeu muito a pena. A gente não acabou achando nada enterrado aí valioso. Mas só de encontrar a bicicleta aqui no mato. Valeu muito a pena. Porque de um lado aqui é mato. Do outro também. Muito mato também. A gente não sabe como que essa bicicleta veio parar aqui. E também a gente não sabe há quanto tempo ela está aqui também. Abandonada aqui no mato. Então se você ainda não se inscreveu no canal. Já se inscreve. Ativa o sininho pra você ser notificado pelo YouTube. Quando tiver vídeo novo aqui no canal. E não está perdendo nada do que eu postar. Se você também não viu os outros vídeos meus que eu tenho. Vou deixar uma playlist aqui no final desse vídeo. Vai ter uma playlist. Vocês cliquem. E vai ter vários vídeos aí de detectorismo. Pra você estar assistindo. Vou deixar na descrição também. O link da playlist. Pra você estar entrando. Caso vocês não queiram entrar por esse quadradinho. Que está mostrando aqui na tela. E eu vou ficando por aqui, galera. E até o próximo vídeo. Eu não perco o próximo vídeo aí. Que vai estar muito bom também.